vai, não, vamos fazer isso oi, agendais, vamos fazer aqui não, não sai, chequeira não, não, não filma não não filma não vamo, cara não vou tá aqui, não vou tá água deixa eu ficar isso aqui então, vai pois meu, vai, que? deixa pelo menos, o cidado vai se mudar agora é que a gente vai ver se eu não me engano na hora de dar em volta de cair é a questão da qual é a apelida ao aval a gente vai lá na área na área se alguém vai fazer alguma coisa na hora da 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 hora aí na hora da hora amor eu vou pegar aqui ou daqui a pouco eu ligo tá tem que fazer um negócio aqui bem agora vai rs 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 rs